Tá precisando de um violino? Seu violino precisa de acessório? Gostaria de ter um captador de áudio para ele com fio ou sem fio? Tem dificuldade de encontrar essas coisas em lojas físicas? Quer comprar com segurança e gosta dos vídeos do canal Violinter Brasil? Compre pelos links na descrição do vídeo, terá material de qualidade e ainda estará ajudando o canal. Valeu e bom vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON